E aí, meu povo querido, chegamos né, criamos um certo suspense aí para dar um tempo para respirar, mas tudo certo gente, e eu quero agradecer a vocês que já estão aí ligadinhos, acompanhando aí pelo meu Face, muito obrigado. Hoje eu vou cantar um pouco de tudo aqui e falar um pouco, cada música tem uma história bacana assim ó. E hoje vamos começar já com esse tema, Nostalgia da Estação, uma música que eu gravei ela em 2016, representa muito para mim essa música e foi o pontapé inicial de muita coisa que aconteceu na minha vida assim de bom. Então vamos tocando aí e depois a gente vai conversando, com certeza. Tenham todos uma boa live, Nostalgia da Estação. Tchau. 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 Eu não periciar Sobreviver Carregando a ser rimada Aquela ferida Só em mim doer E faço como eu não vou ver Não me envidia Mesmo a folha errou Agora eu parecia Ou todos irão Mas em paz daquele Só esperançar Nostalgia e avistação Em minha mão Sou criança Outro no serão Mas em paz daquele Só esperançar Nostalgia e avistação Em minha mão Sou criança Que legal demais, né? Essa música Nostalgia e avistação E fala tudo do mês de março, abril Esses tempos de muito calor E aconteceu tudo Bem nesse tempo E foi uma composição Que eu tinha muitos e muitos anos Guardado isso E começou a despertar o seguinte Eu tocava às vezes de improviso Para os amigos e todos Bom, mas de quem é essa música? Até eu tinha Eu não sei Dizia, né? Você é do Gil Depois eu Não, para essa música É minha, gente Por que que eu estou? Vou gravar isso Vou apresentar para todo mundo E assim foi, gente Muito bacana Eu peço sempre licença A todos vocês aí Eu preciso mostrar Esse pessoal Que está me apoiando Mais nessa live aí E a gente Já volta Altivo Jardinagens Atende toda a região metropolitana Porto Alegrense É só contatar pelo fone UAT 519-8472-5666 E falar com o proprietário da empresa Seu jardim é vida E vida deve ser tratada Com carinho e respeito Chama quem tem tudo isso E décadas de experiência E dedicação com o que faz Limpezas do seu pátio Podas de árvores Cortes de grama Planta de árvores Flores e folhagens É o Altivo Jardinagem Quem melhor sabe fazer tudo isso É só ligar e combinar O que você precisa Para seu quintal e seu prédio 519-8472-5666 Altivo Jardinagem Mercado Bueno Na entrada do bairro Dites Rua Professor Décio Martins Da Costa Bem próxima da Avenida Getúlio Vargas Lá você encontra todos os dias Aquele pão feito na hora Carnes novas E saladas recebidas diariamente Para você que ainda não sabe Todo dia tem ofertas Imperdíveis no Mercado Bueno Uma padaria que faz toda a diferença No seu paladar Também uma das melhores fruteiras Com a qualidade e os melhores preços da cidade O açougue você vai ficar muito bem servido Pois vai encontrar a carne que seu dia merece Se pensou em churrasco O açougue do Mercado Bueno tem sua carne Passa lá e leva aquela bebida da sua preferência Mercado Bueno Na entrada do bairro Dites Em Santo Ângelo O açougue do Mercado Bueno Você quer investir em imóveis? Imobiliária Pazini tem ofertas imperdíveis Se o seu interesse é um lugar diferenciado Com uma infraestrutura moderna e segura Com casas classe A Apresentamos o condomínio Bela Vista Todo murado com portaria e monitoramento Controlados por 24 horas Um condomínio classe A Inclusive com quadra de tênis Ainda temos a oportunidade de um ótimo investimento Em um prédio central Com apartamentos de 60 metros quadrados Com altíssimo padrão em qualidade de materiais E uma arquitetura super elaborada Como garagens elevadas Área gourmet Banheiros com suíte E a facilidade de você adquirir Com apenas 10% para a construtora Sendo que esses ainda poderão ser parcelados Até o final da obra Somente depois de concluído E entregue você passa a pagar O restante dos 90% financiados pela caixa Durante a construção você paga apenas o juro Das prestações da caixa Ainda temos outra opção de investimento Você já pensou em ter o seu próprio hotel? Pois temos o Hotel Ibs Que gostaria de dividir este empreendimento com você São mais de 140 apartamentos Sendo que você recebe uma escritura individual De cada unidade adquirida E ainda terá uma porcentagem No rateio do lucro total Basta declarar a origem do dinheiro Que efetua a compra E estará livre de impostos Com os lucros obtidos Com o referido imóvel Sua proposta de compra é totalmente individual Com análise da operadora Acorde Negócios imobiliários E com a Pazine em Santo Ângelo Bebidas Pedroso Distribuidora Multimarcas E com super anexo para bem atendê-lo Você vai encontrar coxa e sobrecoxa Batata pré-frito Salsichão Ovos Arroz Feijão Farinha de trigo E milho Farofa temperada Sal Carvão ecológico Carvão Brasa Viva Variedade Enlatados Doces e salgados Açúcar Erva mate Papel higiênico Sabão em pó Detergente Nescafé Óleo de soja Massas vinagre Bolachas doces e salgados Álcool 70 São mais de 3 mil itens Tudo em bebidas E com os melhores preços E temperaturas a seu gosto E os pila da mega cena Gasto aqui no Erechim Enquanto eu não vejo o fim Então vejo que é verdade E essa professora é cada pra mim E os pila da mega cena Gasto aqui No Erechim As bebidas mais tradicionais E sempre chegando alguma novidade Como as bebidas artesanais Também pode pagar suas contas de luz Água, internet e boletos De até mil reais Saques de quinhentos reais E depósitos de mil e quinhentos reais Atendimento de tela entrega pelos fones 3312-5512 Ou 999-5512 Tá dado o recado então né Eita poroqueira Muito bem gente Olha Eu vou Vou tocando mais músicas aqui Depois eu vou falando pessoal Temos aí Bom Só um pouquinho Eu vou contar um pouquinho Essa música aqui em especial Ela foi gravada em 83 Foi o ano Que eu fui Pra Giruá Com o intuito Aquele de estudar Na verdade a gente não tinha noção De nada né Muito criança praticamente Então me disseram pra mim Tu vai estudar E eu fui Mas eu não sabia exatamente Qual era o objetivo Se existia o objetivo E Dalto Já tocava Estourada nos rádios E tinha essa música Espelho d'água Uma música muito linda Eu vou fazer Com um recuerdo assim Bonita Seus olhos são espelhos d'água Brilhando você Brilhando você Pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você De jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho do seu olhar Mas tem medo Seus olhos são espelhos d'água Brilhando você Brilhando você Pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você De jeito algum Ah, que vontade de ter você Que vontade de perguntar Ainda é cedo Ah, que vontade de merecer Um cantinho do seu olhar Mas tem medo Seus olhos são espelhos d'água Brilhando você Pra qualquer um Ah, por onde esse amor andava Que não quis você De jeito algum Ah, ah, ah É bacana, né, gente? Oh, coisa boa São umas coisas boas Que ficaram, né? As lembranças Mas e os 77, gente? Olha, eu... Estava buscando alguma coisa Assim pra tocar pra vocês E parece incrível, né? Eu sempre brinco Comento no meu programa Eu não faço nada, né, gente? Não tenho tempo pra nada E dando um Lembrado, assim, de músicas E lembrei de uma música Que me veio Uma luz, assim Me veio uma memória muito viva Em minha mente Em 77 77 eu comecei Ir no colégio Lá fora O velho E bom Alberto Torres Então Claro, né? Eu tinha meus 7 anos E eu tinha Pra me proteger Daquele sol Do outono, né? Daquele março Ganhei um chapéu Um chapéu de palha Aquela palhazinha De folha de palmeira De coqueira Alguma coisa assim E eu tinha uma camisa Super bacana Tinha uma camisa azul Tinha uns detalhezinhos Assim Não era bordado Era um tecidinho Diferente, assim E aquela camisa Ela era Super moderna Assim Ela tinha dois botões Olha na frente E era um bico, né? Meio alto, assim Não fechava bem na barriga Se Claro Eu fosse dar uma ajeitadinha Na barriga Descobrir as costas E vice-versa E daí eu tinha uma calça Super bacana, gente Era uma calça Ela não era Exatamente Boca de sino Foi mais Um detalhe, assim Um erro Da alfaiataria Na verdade Aquelas costureiras A vida era por aí, gente Era uma calça de malha, né? Um xadrezinho, assim E daí eu tinha um super tênis Muito bacana, também Azul Com um soladinho branco, assim Que da minha época O pessoal já sabia, né? Era o tal de conga Mas, gente E eu lembrava muito Das músicas Não sei porquê Na época eu não tinha noção Que talvez um dia fosse músico Mas as músicas Eram coisas que me marcavam E eu ia pra aula Com toda aquela minha Instrumentária, assim E cantar Um monte das músicas Que eu escutava no rádio, né? Aqueles trechinhas Eu guardava aquela frasezinha E ficava ali Repetindo aquelas coisas E tinha uma música De Antônio Marcos Que Depois o Roberto Carlos gravou E, enfim Música Várias Gravações, né? Linda assim Como vai você? Eu preciso saber Da sua vida Peça alguém Pra me contar Como foi seu dia Anoiteceu E eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou A minha vida Razão da minha paz Tão esquecida Não sei se gosto mais de mim Ou de você Tem que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto Me fazer feliz Vem 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 Que o tempo Pode afastar nós dois Não deixe tanta vida Pra depois Eu preciso saber Vem Como vai você Que já modificou A minha vida Razão da minha paz Já esquecida Não sei se gosto mais de mim Ou de você Vem Vem Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto Me fazer feliz Vem Vem Que o tempo Pode afastar nós dois Não deixe Tanta vida Pra depois Eu preciso saber Como vai Como vão todos Com paz, saúde É o que a gente espera sempre Como vai Você Muito bem gente Vamos fazer o seguinte Vou pegar uma viola aqui Pra mudar um pouco O chai É É Exato Só deixa eu ver Quem está por aqui Me acompanhando Vamos ver Olha só Muito bem A dona Carla Caracoc De A Carla Lá de Portão Coisa boa Muito obrigado Minha colega Eliane Bia Acompanhando Valdeci Dorneles É Marili Ramos Dona Exode Também acompanhando A Mari Jajelski Muito obrigado Mari Meu grande 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 Colega Jack Deixa eu ver O que ele diz aqui Grande colega Jajel Saudades Das nossas conversas Que isso tudo passe E possamos voltar A dividir os palcos Que é uma honra Para mim Muito grande Igualmente Um amigo Um abraço para você Tua família Todos teus meninos Tua esposa Grande abraço Luciano Cardoso Olha aí Grande Luciano A Marisa Kowalski É A Marisa Irmã do Celso Costa Exato O meu grande amigo Albino Marques da Rosa Mas que honra Meu querido Um abraço para vocês Todos É o pessoal De Florianópolis Coisa boa Isso é muito gratificante A gente saber Que tem todos O pessoal Vamos ver A Zelie Oliveira Muito obrigado Minha colega De aula eterna O Anderson Augusto Também está acompanhando A Rosemary Tur E o pessoal De Meia Praia Que maravilha Gabriel Grande Baixista Obrigado O Maio O Ama Esse é o pessoal Do grupo Barbicachos Porto Alegrenses Muito obrigado Naninho Reis Mas que honra Elie Ventura Muito obrigado A Márcia Sensi Mas olha Essa menina A gente lá De Concórdia Muitos anos Que a gente Tem um carinho Muito grande Por ela Porque ela tem Um esforço De vida Ela é cadeirante Gente E olha Eu sei muito Da família dela Todo o empenho Que faz E ela sempre Está nativa Que coisa legal Renato Dona Irene Vendes Muito obrigado Alex Paulo Ferreira Fernandes Chico Martins Obrigado Meu amigo Bom Eu vou tocar mais música Senão vou dizer Que eu só vim conversar Aqui Essa música aqui Também é de Antônio Marcos E é mais ou menos Nessa época Até inclusive Eu tinha Tenho Não tinha Eu tenho Um grande amigo Que perdi o contato Faz um tempo Que eu não falo mais O querido Andorinha Era um grande cantor E eu vi ele Cantar essa música Inclusive tive a honra De acompanhar ele Num festival Em Cerro Largo Inclusive E ele sempre Cantava essa música Que sonhos De um palhaço Queira Que você não esteja Assistindo Meu querido Andorinha Vejo um só Que história boba Eu tenho pra contar Quem é que vai querer acreditar Eu sou palhaço sem querer Vejam só Que coisa incrível O meu coração Todo pintado Nesta solidão Espero a hora De sonhar O mundo sempre Foi um circo Desigual Onde todos Representam O bem e o mal Onde a farsa De um palhaço É natural Ah No palco da ilusão Pintei meu coração Entreguei Entreguei amor E sonho sem saber Que o palhaço Pinta um rosto Pra viver Vejo um só E há quem diga Que o palhaço É No grande circo Apenas um ladrão Do coração De uma Mulher Ah O mundo sempre Foi um circo Desigual Onde todos Todos Representam O bem e o mal Onde a farsa De um palhaço É natural Ah No palco da ilusão Peguei meu coração Entreguei amor E sonho Sem saber Que o palhaço Pinta um rosto Pra viver E vejo um só E há quem diga Que o palhaço É No grande circo Apenas um ladrão Do coração De uma mulher Obrigado Não é exatamente O meu querido Andorinha Mas é uma música Muito linda Isso gravado Já também Nos anos 77 Muito bem Vamos tocando E cantando Vamos tomar uma aguinha Com um limão Esse tempo Está nos últimos dias O sol Assim Terrido Saia na rua Na tarde Não há E garganta Que aguenta Daí madrugadinha Friuna Caçador De mim Preso a canções Entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar Longe do meu lugar Eu Caçador De mim Nada a temer Nada a temer Senão O correio da luta Nada a fazer Senão Esquecer o medo Abrir a peito A força De uma procura Fugir as armadilhas Da mata escura Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega Assim Vou descobrir O que me faz sentir Eu caçador de mim Nada a temer Nada a temer Senão O correio da luta Nada a fazer Senão Esquecer o medo Abrir o peito A força De uma procura Fugir as armadilhas Na mata escura Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega Assim Vou descobrir O que me faz sentir Eu caçador De mim Linda a música É uma letra Fantástica Hoje os dias E a gente passa Nessa Nessa corrida Tantos amigos Gente, olha A gente fica assim No programa Às vezes eu comento Eu não vou mais Olhar sites De notícias E nem dar notícias Porque É terrível, né gente? Tantos amigos Nossos aí Em situações difíceis Muitos perdendo a vida E a gente fica assim Gente, olha Vai dando uma canseira Na gente Uma canseira Você Sai na rua Se encontra Um amigo Com alguém E só escuta Notícias Terríveis Assim, gente Que ponto A gente chegou Uma coisa que ninguém Sinceramente Ninguém esperava De tudo isso Quando começou Essa história Da pandemia Nós músicos Pelo menos Esperávamos Uma coisa assim De 60 dias O máximo Viramos um ano E vamos para dois anos Podem ter certeza Muita coisa Definitivamente Vai ser mudada Eu acho, né? Mas tudo Lá nos anos 70 Também Larga de ser bobo E vem comigo Existe um mundo novo Quero te mostrar Que não aprende Nenhum livro Basta ter coragem E se libertar Viver Amar De que vale As luzes Da cidade Se no meu caminho A luz é natural Descansar na sombra De uma lorinha Ouvindo pássaros Cantar Cantar Amar Amar Larga de ser boba e venha comigo Existe um mundo novo, quero te mostrar Que não se aprende nem um livro Passa a ter coragem e se libertar Viver, amar De que valem as ruas da cidade Se no meu caminho a luz é natural Descansar na sombra de uma alegria Ouvindo pássaros cantar Cantar É isto, é disto que eu falo Vamos ver quem está por aqui Para nós mandar aquele abraço, aquele agradecimento É o Jones Jones Wagner Muito bem meu amigo, isso é de maravilha Maravilha Santa Catarina, com certeza O Rogério de Eterno O Rogério sempre está acompanhando O Rogério lá do Novo Hamburgo Gente maravilhosa Um grande abraço, Rogério Obrigado, a tua companhia É o Jonay Davies De Quedas de Iguaçu Muito bom Muito obrigado, Jonay Um abraço para você O Anderson Auronha de Farias Esse moço sempre está acompanhando a gente De Fontoura Xavier Muito obrigado, meu querido E a querida Deise Souza Oh Deise, há quanto tempo Deise foi nossa grande companheira Está lá por Carlos Barbosa É, muito bom Meu querido, meu vizinho Luciano Freitas Muito obrigado Dona Ana Galzetta É, pessoal De Catuípe Olhos d'água Toda essa gente aí Bacana, gente Vamos ver quem está aqui Dona Eloy Ribeiro Paz Lá do Giruá Dona Lourdes Barbosa Lá de Santa Maria Na verdade, todo o pessoal do Giruá Está por Santa Maria Muito obrigado Ao Matheus Cristiano Miller É, de Três Passos O Matheus tem a loja Canto Gaúcho Azul, Matheus Coisa boa Muito obrigado, viu, meu amigo Meu querido, meu querido Meu grande amigo O João Antônio Sem É, esse moço estava de aniversário Até foi, acho que, sexta-feira O Joãozinho toca um baixo bonito demais Então, olha, tocamos muitos e muitos eventos junto aí Obrigado, João Aquele abraço Juliano Gagnarte É, o Juliano é lá de Lajeado Exato Obrigado, Juliano A Naira Rodrigues Também acompanhando Lá de Piratuba Uma senhora chamada Dona Deusdito Moreira Farias Mas que honra Muito obrigado, minha mãe Aquele abraço Dona Rosane da Luz Antônio Também É super Minhas colegas de aula Daquela que eu ia com aquela minha instrumentária bonita Que eu falei no início Tempinho Os conselhos que a gente tinha Antes de sair para a aula Não era assim Estude bastante Presta atenção no que a professora está falando Não é Cuidado com as cobras E o mês de março Entra sempre a quaresma Porque tem cobra Que não sei o que Cuida Foge Mas era isso Meu querido Áureo Maicá Meu grande amigo Muito obrigado A tua companhia Fico muito grato Vamos ver aqui O Márcio O Marcião do sangue latino Gente O Márcio De Tuparendi Está há anos Lá por Jaraguá do Sul Grande companheiro Muito obrigado Anderson Santos Crescent 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 Esse menininho Estava sumido Ele é novo Obrigado Crescent Grande abraço Tere Oliveira Alves Curim Muito obrigado Vamos tocar a música Senão ficamos só mandando abraços E abraços aqui Esses foram os anos Acho que 87, 88 Sei lá Talvez mais novela Eu noveleiro Top model Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruir Cadê você Que solidão Esquecerá De mim Enfim De tudo que há na terra Não há nada Em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amarelo deserto e seus temores Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá seu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz água em mim Eu o oceano Esqueço Que amar É quase uma doença Sem viver Se for por você Assim que o dia amanheceu Lá no mar Lá no mar alto da paixão Dava pra ver O tempo ruir Cadê você Que solidão Esquecerá Esquecerá De mim Enfim De tudo que há na terra Não há nada Em lugar Nenhum Que vá fazer Você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amarelo deserto e seus temores Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá seu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz água em mim Eu o oceano Esqueço Que amar É quase uma dor Só sei Viver Se for por você Grande composição Já vão dizer que ele tinha Essa música Conta a ele que Ele tinha feito ela E ficou E não mostrou pra ninguém Ficou anos e anos guardado Lindo a música, né? Bom, gente Eu vou fazer o seguinte Vamos trazer esses apoiadores aí Depois eu vou voltar Com uma outra linha Dos tempos Vividos e passados Vamos Voltamos É Olha, agora os momentos Dos abraços aqui, gente Estão o pessoal chegando Bom Seu Albino Marcos da Rosa Está ligadinho, né? Meu querido Cris E a Fran Lá em Merechim, né? Que maravilha Muito obrigado a vocês aí É O meu amigo Estou ficando pirado a cabeça O Ali A Cris e a esposa do Ali Estou confundindo Meu amigo Olha o carão Do Ali Obrigado Esse é um grande Amigo da gente De um parceiro Que a gente tem Uma admiração muito grande Muito especial Para você, meu querido Grande abraço Minha querida Carina Capra de Santa Rosa Obrigado, Carina Um abraço para você Leandro Chaves Isto, meu amigo Lá de Nova Santa Rita Clayson, Carlos, Guzatti Catarina De Fato É E até Pessoal de Campos Novos Muito obrigado Clayson Sua família Tudo aí Aquele abraço para vocês Um ótimo domingo Seu Valdo Fernandes É O Neco lá do Paraguai Acompanhando Firme Forte Muito bem Olha aqui A Marley Pediu o seguinte A Marley Lá de dois irmãos E ela Meu primo O Claudemiro É vizinho dela E ela pediu aqui Toca uma música Especial Para o meu amigo Antônio Seu primo Aqui de dois irmãos Claro Vamos tocar então Já É Acho que vai ser assim Deveria assim Opa Só vamos Apagar um tom Hoje é domingo Ensinei meu estradeiro Já botei água de cheiro Não me falta quase nada Saiu a tranquilo No meu traje E o sem luxo Pois assim faz um gaúcho Que vai ver sua namorada Trabalhei o mês inteiro Ensinei muito aporreado Consertei todo o alambrado Lá da invernada do fundo Sentia fundo A sintonia dos bichos Para aumentar o cabicho Da flor mais linda do mundo Sentia fundo A sintonia dos bichos Para aumentar o cabicho Da flor mais linda do mundo Queria tanto dar um presente Para prenda Ponta, degado e fazenda E um montão de coisas mais Dizer palavras que só sei Penso em segredo Até dizer Tenho medo Por isso não sou capaz Eu até estive pensando Em construir um ranchinho Nem que seja pequeninho Já vivi muito em galpão Se ela quisesse Que coisa linda seria A Deus agradeceria O meu destino de peão O meu destino de peão O meu destino de peão Eu estava tocando aqui Pensando longe É uma coisa esquisita Tu toca sozinho Sabendo que tem N as pessoas assistindo O meu professor O meu grande amigo Dorival Que honra Que grande honra Estar assistindo a gente Lá em Foz do Iguaçu E ele me ligou Eu estava no meio Está lá e ele me ligou Estava um pouquinho Dorival Estamos voltando Muito obrigado Mestre Sempre eterno mestre Obrigado mesmo Pela tua companhia Muito bem Vamos ver o que nós temos Desses tempos Dessas lembranças Nostálgicas É Isso aí foi Foi coisas Que na verdade Dorival foi um grande Influenciador Porque ele Ele é um missioneiro Desses de coração Me tocava Me toca até hoje Tudo de Sendari Maiká De Noelo Marani Pedro Hurtas Um grande músico Reconhecido Então ele me passava Muita coisa E eu comecei A agarrar crédito Com os músicos Apresentando aqueles estudos Que ele me ensinava Oh Dorival Coisa boa A sede de liberdade Rebenta a soga do potro Que parte em busca Num pago Em um galope Dispara Rasgando a coxilha Ao meio Pagando o vento Na cara Bebe o horizonte Nos olhos Empurra a terra Pra trás Já vai bem longe A figura Mostra um caminho Teraz A humanidade Sofrida Que luta Em busca Da paz Vai Outro Sem dono Vai Livre como eu Vai Outro Sem dono Livre Como eu Se a morte lhe faz nem caça Joga na vida com a sorte Desprezo da própria morte Não se apreende a preconceito Nem mata a sede com farsas Leva o destino No peito Na ceiva da madrugada Vai florescendo a canção Aquece o fogo de chão Enxuga o branco De ausência Nesta guitarra Campeira Velho Clarim E da querência Vai Vai Pouro Sem dono Vai Livre como eu Vai Vai Outro Sem dono Livre Quando Vem Desculpe os berros Mas é que a emoção Quando tem que tocar com vontade Essas músicas Senão não é missioneiro Já me disse uma vez O Luiz Cardoso Grande violonista E ele me disse Olha já A gente é o seguinte A gente é missioneiro Quando a gente Se reúne Para mostrar uma música Para um amigo A gente pega o violão ali E já sai Sai arrebentando Os paulistas Não, não Os carionques Vem tudo maciozinho Nós não Não tem nessa coisa E eu lembro muito Do Luiz Cardoso Toda vez que eu escuto O É O 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 Jorge Guedes Jorge Guedes Meus amigos Ele Banda Um peitão Uma força de voz É muito bacana Essa aqui Em especial Vou tocar O meu querido Dorival Quando ele me ensinou Eu revolucionei O rincão Que eu morava Todo mundo Começou O que é isso? Será que se Baixou Um ET Nesse menino Que está tocando Alguma coisa Diferente Mas era Uma coisa Que até hoje É bacana Você tocar Essas tertúlias Assim Bom lixo Um cenarim Maiká Num balcão Cheio de riso De tava Velha Arriscada Passos de palha E o fumo Estou De arremangada Poeira Muita cachaça E alguma Rosga Entaipada O rádio Que se desmancha Num tancaço De gardel Pedaço De chita Floreada Renda Alpargato E pastel E um gato Velho Bracino Que a cuscada Da quartel O lixo Beira Da estrada Na solidão Da campanha O índio Solitário Apoga As mágoas Na canha Morada Dos cruzadores Onde os andejos Sem rumo Buscam Na canha E no fumo Matar Saudades E amores Lá fora A pava que sobe Cá dentro Trago que desce E a goela Da oito Baixo Canta Até o que Não conhece E um truco Bem orelhado Mesmo em Segunda Amanhece Ninguém Passa Sem chegar No bolicho Beira A estrada E o bolicheiro Alarife Uma cara Preparada Às vezes Na sol E preta Cobra Quem não Comprou Nada O lixo Beira Da estrada Na solidão Da campanha O índio Solitário Foca As mágoas Na canha Morada Dos cruzadores Onde os andejos Sem rumo Nos fumo Na canha E no fumo Matar Saudades De amores Essa música Eu levei um susto O baixo Desafinado Desafinado Uma coisa Impressionante E foi gravado Não sei quem Que gravou Esse baixo Mas é Terrível E eu Tovei aquele choque Você não acredita Que eu toquei Tantos anos Essa música Nunca tinha Me ligado Claro Os anos Muito do passado Essa música Inclusive Ela me deu Muitos títulos Quando eu morava Em Jiroá E eu parava Naquele bar Muito bacana Que era o pessoal Do Seu Téris Saudoso Seu Téris Yauri Dilvo E companhia Gente E daí Chegava de tardinha E eu teria Que ir pra aula A noite Mas não me deixava Gente Eu começava A tocar violão De tardinha E o pessoal Começava a chegar No serviço E toca aquela E toca aquela outra E nesse Meio tempo Conheci o Áureo Maiká Que coisa maravilhosa E quando o Áureo Me viu Eu tocando Essas músicas Do Sinaíra Em especial Badeu no chão Porque ele Primo do Sinaíra E tal A gente tinha O conjunto E já me levou junto E saímos Tocando Despacito Coisa séria Oba viva Veio A enchente Uruguai Transbordou Vai dar Serviços Pra gente Vou soltar Minha mansa No rio Vou rever Maravilhas Que ninguém Descobri Omba viva Veio A enchente Uruguai Transbordou Vai dar Serviços Pra gente Vou soltar Minha mansa No rio Vou rever Maravilhas Que ninguém Que ninguém Descobriu Amanhã Amanhã Eu vou-me Embora Para os rumos Uruguaianas Vou levando Minha mansa Cedro Angico E canjarana Quando chegar Em São Borja Dou pulo A Santo Dome Só pra ver As correntinhas E bailar Omba viva Vendo A enchente Omba E transportou Vai dar Serviços Pra gente Vou soltar Minha mansa No rio Pra rever Maravilhas Que ninguém Descobriu Se chegar Assalto Grande Me despeço Desse mundo Rezo Adeus E São Miguel E solto A palma Só lá no fundo Quem escapar Desse golpe Chega Salvo Na Argentina Mas duvido Que se escape Do olhar Nas correntinas Omba viva Veio A enchente Omba E transportou Vai dar Serviços Sustra a gente Vou soltar Minha mansa No rio Vai render Maravilhas Que ninguém Descobriu Omba Omba viva Veio A enchente Omba E transportou Vai dar Serviços Pra gente Vou soltar Minha mansa No rio Vou render Maravilhas Que ninguém Descobriu Ao chegar Em salto Grande Me despeço Desse mundo Rezo Adeus E São Miguel E solto Sua valsa Lá no fundo Quem escapar Deste golpe Chega Salmando Argentina Mas duvido Que se escape Do olhar Nas correntinas Omba viva Veio A enchente Omba E transformou Vai dar Serviços Pra gente Vou soltar Minha mansa No rio Vou render Maravilhas Que ninguém Descobriu Essa é a pegada Missioneira A gente tem que ir lá Para desafinar o violão Vamos ver quem está por aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver A ama está ficando Bonita a festa Olha aí Minha querida A Carla Ela disse Ela disse Que me tocava Mãe do São Marino Pelo amor de Deus Nem me lembra Disse minha querida Não, não, não Agora Se eu começar a tocar Bailão Eu vou chorar Aí você mexia Com o meu banco Olha só Quem está por aqui O Rodrigo O Rodrigão Obrigado Lá de Caxias do Sul Que coisa boa O Rodrigo O guitarrista Do Itamone Hoje Gente Muito bacana Olha Eu tive uma amizade Já de muitos E muitos anos E troca-se músicos Do Itamone Mas sempre eles têm Alguma coisa Legal Essa amizade Que permanece Há muito tempo Dona Maria Pedrosa Seu Nelmo Muito obrigado Olha só Ana Beloto E o Maico Viana Que honra Gente Pessoal lá Do Paraná Estou lento Sempre acompanhando Muito obrigado E o querido Maurício E a Adre Cadore Obrigado Gente Obrigado mesmo Vamos O seu Ivane Machadas Eu estava sentindo Só a falta O seu Ivane Chegou Altair Lourenço Muito obrigado Elisiero Ferreira De Mendonça Mas esse é um baixista De pura cepa Lá de Santo Antônio Das Missões E esse toca Dando no pau Também Muito bom Gente Dando no pau É um bom sentido É um bom músico Olha o Nelson Fontana Gente Se isso aqui Não é nostalgia De estação Então Nelson Fontana Toda a família Fontana O Neri O Elso A Vera Enfim gente E depois Veio os mais novos Que eu já não convivi Muito com eles Mas o Nelson E o Elso Em especial É uns amigãos Assim A gente estudava A semana toda No colegio E domingo Tinha que ir lá Passear Como dizer As coisas de criança Mas que coisa boa Estar com vocês Na companhia O Agnaldo É Agnaldo Santos De Giruá É verdade Esse moço Toca no Sete Pecados Isso aí Minha memória Está boa hoje Está funcionando Legal O Magnus Hartmann Muito obrigado Seu Magnus Meu querido Sempre Eterno Colega Furão É Furão Uma porção da rosa Obrigado mesmo Um grande abraço Dênis da Silveira De Três Coroas Exato Essa mocinha Também participa Do meu programa Muito obrigado Marcelo Obrigado Marcelão Marcelo Conheci menininha De ter aluno Da minha esposa Coisa boa Aí o Marcelo Hoje pai Menina linda Coisa boa O Cláudio Kraus Muito obrigado Sempre acompanhando Claudião Também aí Já falei Inclusive dele De Novo Hamburgo Nem falei Já nem lembro Mas enfim O abraço Estava valendo De todas as formas A minha querida Rejane Destry Gente Ela de Serafina Correia Obrigado Acompanhando O Adriano Luiz Flaco Ah sim Senhor de Carlos Barbosa É da família Flaco Inclusive São que nem Machado Meu compadre Machado E os irmãos dele Todos são músicos E a família Flaco Também é uma família De muitos músicos Inclusive conheci Os tios dele Tocando com alma nova Mesa Eita Felizada Muito boa Seu Cristiano Jorge Mas que honra O pessoal de dois irmãos Joacir Damer Muito obrigado Meu querido Elias Bueno Ah Seu Elias Agora Agora eu achei Suas músicas Tocando o programa Muito bom Gente O Jair Tossim Exato Esse moço É lá de dois irmãos Também Gente Olha Que bacana Que coisa boa A Gabriele Talbe Fontana Essa aqui é sobrinha Do Nelson Fontana Descobri agora Esses dias Ela participa do meu programa E eu fiquei Mas esse Fontana Gente Pois é Ela é filha do Luciano Dos mais novos Dos filhos do seu Saudoso Rosalina E Dona Terezinha Fontana A minha comadre Daiane Taborda Batu Muito bom Muito obrigado Da sua companhia Grande baixista E amigo Chimba Obrigado Obrigado Meu querido Rafael Herdman Olha Eu Meus amigos O é músico É baixista Esse de Pomerode Gente Coisa boa Muito obrigado Olha aqui Meus vizinhos A Josi De Souza Guiar Todo o pessoal Muito obrigado Mãe de um Grande baterista Gente Vocês vão ver Menino Faz seis anos Está tocando Uma bateria Furiosa Mas também Bisneto Do seu leco Tem que ser bom Não tem como negar Anta coisa boa A Ireni Barbosa Obrigado Uma por Santa Maria Bom Gente Depois eu vou falando um pouco mais Senão ficamos só Dando Abraços Vamos tomar um pouco de água Gente Eu quero tocar uma música Gente Que Eu quando eu conheci O saudoso Jair Marques D'Arlosa Que eu sempre comento dele É um desses Esses marcos Na minha vida Assim também Convivi com eles Por seis anos Moramos juntos Enfim Uma história muito Bonita Assim É uma amizade Bacana demais Através do Jair Toda a família dele Tornaram-se meus amigos E eu gosto muito deles Em especial O Albino Marques da Rosa Que é um Desses caras assim Que a gente não esquece nunca E quando ele chegou em Jiroá Era oitenta E quatro Oitenta Oitenta e cinco Chegou o Jair E então Eu conheci ele Tocando numa pizzaria Que tinha lá Na cidade E dali Naquela semana mesmo Já Começamos Nos encontrar Embora Porque Ele era cego E ele foi Lá onde é que eu estava Ensaiando Que era o pessoal Do Aureo Dos andejos E ficamos amigos E já comecei a tocar junto Com ele E era uma grande música Ele tocava aquelas coisas assim E já começou a me ensinar Acordes E coisas que eu não fazia ideia De onde é que ele tirava aquilo E era muito difícil Porque ele pegava o violão Todo deitado E tal E é Bom Sofri um pouco Mas aprendi alguma coisa E ele tocava uma música Que eu gostava muito de ver Mas o Jair Era um cantor Acho que foi um dos melhores cantores Que eu tive a grata honra De ele acompanhar O Jair Ganhou Diversos festivais Ainda agora Sexta-feira Ainda eu toquei A música O Neco da Gaita E eu lembrei O Jair ganhou Vários festivais Tocando aquela música E não tocava a Gaita Tocando violão Ele interpretava Aquela música De uma forma assim Maravilhosa Era só eu o Jair Mas ele tocava muito Isso aqui De Lupicino Rodrigues Gente humilde Eu acho uma letra linda Toda vez que eu escuto Isso aqui Eu acho bacana O Senhor Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Como um desejo de viver sem me notar Igual a como quando passo num subúrbio Eu muito bem vindo de trem de algum lugar Aí me dá uma inveja dessa gente É gente humilde, que vontade de chorar São casas simples com cadeiras na calçada E na fachada escrito em cima que é o lar Pela varanda flores tristes e valdias Com uma alegria de não ter onde encostar Aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um desfeito de não ter como lutar Eu que não creio, peço a Deus por minha gente É gente humilde, que vontade de chorar É gente humilde, que vontade de chorar É gente humilde, que vontade de chorar São casas simples com cadeiras na calçada E na fachada escrito em cima que é o lar Pela varanda flores tristes e valdias Com uma alegria de não ter onde encostar Aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um desfeito de não ter como lutar Eu que creio, peço a Deus por minha gente É gente humilde, que vontade de chorar É, eu creio muito em Deus Vamos mudar, não crer em Deus Não dá, né gente? Ainda mais nos tempos e dias difíceis que a gente passa assim Essa música Na verdade eu nunca toquei ela assim Mas escutei tantas vezes E me veio como pensando nessas coisas das lembranças boas Eu lembrei dessa música E eu fui tocar um carnaval Quando eu comecei com Faixa Nobre Isso foi em 94 93 E eu fui de cara assim tocar lá em Palmeiras das Missões E eles com uma mega banda Só músico bom, né gente? E eu no meio Era aquela fumaceira só E a gente ficou Num alojamento lá Todos os músicos juntos Equipe e tal E o Gordo, que era o nosso percussionista da época Ele tinha um toca-fitinha lá E uma fita do Alceu Valença E a gente chegava na madrugada lá E ele colocava pra tocar E tinha isso aqui que eu achava bacana Mas nunca tinha tocado ela assim Muito bom La Belle de Rô A Belle de Rô A Belle de Rô Eu lembro da moça bonita Da praia da boa viagem A moça no meio da tarde De um domingo azul Azul era a bela de Jô Era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La Belle de Jô Eu lembro da moça bonita Da praia de boa viagem A moça no meio da tarde De um domingo azul Azul era a bela de Jô Era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La Belle de Jô La Belle de Jô La Belle de Jô Era a moça mais linda De toda a cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi Meu primeiro bruxo Mais bela de Jô No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La Belle de Jô La Belle de Jô Eu lembro da moça Eu lembro da moça bonita Na praia de boa viagem A moça no meio da tarde A moça no meio da tarde De um domingo azul La Belle de Jô La Belle de Jô Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La Belle de Jô 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 No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La Belle de Jô La Belle de Jô La Belle de Jô La Belle de Jô Essas coisas que deixaram Marcas assim Enfim gente Cada música tem uma lembrança Tem uma história Tem um amigo Algum fato que aconteceu Essa música eu vou tocar também Do Vando É uma música que Já toquei em outras vezes Mas ela Ela deixa sempre Aquelas lembranças boas Também quando eu cheguei Em Trezemais Chegando ali E tocava isso Um amor Quando se vai Deixa marcas Da paixão Feito o cio De uma luba Feito o cio De um cão É feitiço Que não sai De lacera o coração É o amor Que sai dos olhos Pra banhar A solidão Chora coração Chora coração Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão O amor Quando se vai O amor Deixa marcas Deixa marcas Deixa marcas Da paixão Feito o cio De uma luba Feito o uivo De um cão É feitiço É feitiço que não sai De lacera O coração É o nó Que não desmancha É viver Sem ter razão Chora coração Chora coração Chora coração Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão É Vandão Um motorista Caminhoneiro Que virou Um grande Grande nome E olha só Essa música Que eu vou tocar Eu também Eu lembro Imagina Foi gravada Em 67 E essas coisas Que eu sempre comento Das músicas boas Que elas não Vêm de passagem Elas ficam Eternizadas Essa música Milton Nascimento Gravou Travessia E ele Ficou em segundo lugar No festival Nacional Da canção Na época Eram as coisas Os festivais Eu acho linda Essa música E me traz Uma lembrança Muito boa também Do saudoso Jair Que ele cantava Muito bem Isso aqui Quando você Foi embora Vê se noite Meu viver Minha casa Não é minha Nem é meu Esse lugar Estou só E não resisto Muito tenho Pra falar Solta a voz Nas estradas Já não quero parar Meu caminho É de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa Vem tu Vem me mostrar Vou fechar O meu prato Vou querer Me matar Vou seguindo Pela vida Me esquecendo De você Já não Quero mais A morte Tenho muito Que viver Vou querer Amar de novo E se não der Não vou sofrer Já não sonho Hoje faço Com meu braço Me viver Solta a voz Nas estradas Já não quero parar Meu caminho É de pedra Como posso sonhar Sonho feito De brisa O vento Vem me mostrar Vou fechar O meu prato Vou querer Me matar Vou fechar Vou fechar O meu prato Vou fechar De você Eu não quero Mais a morte Tenho muito Pra viver Vou querer Amar de novo E se não der Não vou sofrer Já não sonho Hoje faço Com meu braço Me viver Solta a voz Nas estradas Já não quero Parar Meu caminho É de pedra Como posso sonhar Sonho feito De brisa Tento Vem me mostrar Vou fechar O meu prato Vou querer Me matar Linda, linda, linda Composição De Milton Nascimento Essa semana eu vi ele Fazendo a vacina Eita coisa séria Sinal Que Está bem mais velho Que eu Vamos trazer as conversagens Está aí Dado o recado Mais uma vez Eu vou Nossa Tem um pessoal Aqui Uma lista Grande Mas eu preciso Falar de uns Assim Que são De extrema importância Meu querido Meu sempre Colega Fabrício O Fabrício Esse é um maluco Mas a gente Quer bem os malucos Os brutos Também Amam O Fabrício É um camarada Que não tem Um grande Lutador Bom A galera Está o chumbinho Está escutando Assistindo Alguns quantos Da galera Do São Marino Muito obrigado Os colegas Sempre O Elias Bueno Está acompanhando De ponta a ponta É o compadre Seu Paulo Pedroso Muito bom Ele comentou Sobre a travessia Muito bom Obrigado A gente tenta fazer Tocar música Boa É o que eu sempre digo A música Ela tem uma Coisa muito especial De se a gente Começar Bater nessa coisa Essas letras Horríveis Isso é o grande Mal Isso comprovado O Leandro Peçanha Olha aí Também comentou De gente humilde Obrigado Leandro Leandro é um grande Grande músico Também já passou Vários e vários Coisa boa A gente tem Essas amizades Bacanas Minha querida Teres Souza É o pessoal De Santiago Acompanhando Sérgio Garcia Chega lá Chega lá Eu nem olho Eu nem olho Nem sei como é que ele cortou Está cortado Não está bom Está combinado Obrigado mesmo Você Paulinho Coração muito grande A Suzel Pianess Obrigado Suzel Obrigado A tua companhia Vamos ver A Clau A Cis Estava lá em Minas Gerais Grande A Claudete Colega também Dos tempos Das crianças De aula Coisa boa Paulo Roberto E Brito Estava lá por Montenegro Acompanhando A gente Muita gratidão A todos vocês Deixa eu dar uma Olhadinha rapidinho Aqui Um grande Músico Baterista Moisés Magni Você manda bala Seu vermelho Tocou inclusive Com a Carol Banda show Grande Música Gente Está lá Nem sei Está por Santa Catarina Parece que está Moisés Minha querida Simone Seu Elemar E com certeza Alina Paola Muito obrigado Pela companhia De vocês Fico muito grato Vamos ver Aqui Gorete E Jefferson Stosch De 3 de Maio Strosch Isso aí Muito obrigado Pessoal de 3 de Maio Bom 3 de Maio Eu deixei algumas E outras Tem um compadre Inclusive Lá em 3 de Maio Meu querido Everton Vamos ver Aqui o Vanderlei Marcadente Lá de Gramado Grande amigo Promotor Dos eventos Por lá Estava todo mundo Mesmo barco Vamos se agarrar E chorar junto O Jean O Don Como Sempre digo Tem que ser Meu amigo Tem que ser Baixista Lá de Pato Branco Obrigado Meu querido O Jefferson Ribeiro De Moraes Azar Meu amigo Boa Meu amigo O Jefferson Gente É filho É lá de Juí O Jefferson Filho De um camarada Que Foi um grande Músico Muito meu amigo Também Era o Marrom Marrom faleceu Muito novo Gente Tocamos Muitos eventos Na Cori Juí O Tuxa E o Marrom Uma dupla Fantástica O Tuxa Estava hoje Por aí Dando susto Em gente Mas que coisa Boa Mais uns grandes Amigos Fiquei muito feliz Quando o Jefferson Me mandou uma mensagem E fiquei muito grato Pelo teu pai E eu tenho um respeito Muito grande Por você também Meu querido O meu colega eterno Ricardo Dias Schoffen Seu Ricardo Dona Valdirene Mas que coisa boa Vou tocar A próxima música Dos tempos De Pagrelini Coisa boa As coisas maravilhosas Que a gente ficou Por aí Olha Eu quero falar O Paulo O Neri O Neri Lá de Paraná É um cara Que eu tenho um respeito Muito grande Por ele também Ele está lá Em Francisco Beltrão Grande promotor E o Neri Tem uma coisa Ele trabalha Com as bandas Dos bairros Mas ele Escuta A sua música boa Eu fiquei Surpreso O dia que ele Começou a falar E ele conhece Muita música Inclusive Uma vez Nós estávamos lá Em dois vizinhos E daí Ele começou a falar De músicas E tal Músicos Enfim Daqueles anos 70 e 80 E ele foi lá No carro E me deu Uns 20 CDs Assim Só coisa De primeiro mundo Muito obrigado Neri Aquele abração Para ti Aí meu querido Vamos ver O Matias Enxerberg Enxerberg Grande músico Também Lá do 13 de maio Filho do meu Grande amigo O Danilo Enxerberg Muito bem Matias Já toca Um trombone Assim Diferenciado Gente Que coisa boa Está na tua companhia O Jorge Pereira Mas olha só Gente Também De 13 de maio Essas são as coisas Eu quando Comecei em 87 Não 86 Eu conheci o Jorge Pereira E ele era E é primo até hoje Do Jorginho Jorginho Garcia Grande A meio desses dias Eu consegui Através do Jorge Pereira Eu consegui encontrar O Jorginho Garcia Umas grandes pessoas Assim que a gente Não esquece nunca Obrigado Jorginho Aquele abraço Para vocês Não vê o Jorginho Pereira por lá O Jorginho Garcia Teu primo Dá-lhe um abração E um puxão na orelha dele Que ele não está aqui Assistindo a live Coisa boa Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Bom Tem uma galera Que acho que já falei E algumas Talvez eu comece A falar duas vezes Mas eu vou fazer o seguinte Como eu tinha comentado Falando do Ricardo E do Rodirene E eu vou tocar Umas músicas aqui Uma sequência aí De coisas que a gente tocava Nos bons tempos De pizzaria Paglini Onde a terra começar O vento meio urgente eu sou Onde a terra terminar Vento negro eu sou Quem me ouve vai cantar Quero lutar guerra não Erguer bandeira sei matar Vento negro é furacão Vento negro o tempo Atreve o som O vento forte Se erguerá Arrastando o que houver no chão Vento negro o campo afora Vai correr Quem vai embora tem que viver É direção É direção Nos montes e vales que vivi No coração da mata virgem O meu campo eu sei A de se ouvir Em todo o meu país Não tenho paciente visão É tanto amor que eu espalhei Em cada céu Em cada chão Minha alma lá Deixei Deixei Lá vive o tempo Atreve o som O vento forte Se erguerá Arrastando o que houver no chão Vento negro o campo afora Vai correr Quem vai embora tem que saber É direção Quem vai embora tem que saber É direção Quem vai embora tem que saber É direção Arrastando o que houver no chão Arrastando o que houver no chão É direção Arrastando o que houver no chão É direção É direção Arrastando o que houver no chão É direção Arrastando o que houver no chão Arrastando o que houver no chão É direção Arrastando o que houver no chão É direção É direção Arrastando o que houver no chão 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 Eu sempre comento do Fogaço Foi uma das melhores coisas que o Fogaço fez Além de político, um grande compositor É Vento Negro Muitas gravações, vários artistas Sempre é gostoso escutar Mas gente, já nessas épocas de 90 Início de 90 Lulu Santos compôs uma música É o Lulu, né? A cura Mas hoje parece que tem muito a ver com isso, né? Eu fiz uma pré-versão aqui Gravei todas as coisas aí Vamos tocar juntos Se chegar em todo o povo Tremorará a velha bandeira da vida Acenderá todo o farol Iluminará uma ponta de esperança O que servirá? Será quando menos se revelar Ninguém imagina Devolirá Toda certeza para não sobrará Pedra sobre pedra Enquanto isso Não susta insistir A questão O desejo Não deixar Existir Desafirando De vez A emoção Na qual se crê Que o inferno é que Existirá Em toda a raça Então exprimirá Para tudo mal A cura Existirá Existirá Em todo o povo Se asneirá A velha bandeira da vida Acenderá Todo o farol Iluminará Uma ponta de esperança Quanto menos Ninguém se esperar Se ninguém imagina E se virá Será quando menos Esperar Na vida Enquanto isso Não nos custa insistir A questão O desejo Não deixar Se extinguir Desafirando De vez A emoção É quase E se crê Que o inferno É que Existirá Em toda a raça Então exprimirá Para tudo mal A cura Esperamos Esperamos muito Gente E se virá E se virá Na questão do desejo Não deixar-se de uer Desafiando de vez a emoção Na qual se crê Que o inferno é quem Existirá Em toda raça Então, tremendo Para tudo mal A queira É, cura-se O Lulu Santos Ele já fez muita coisa bonita Muito bem assessorado Eu assisti um show dele há pouco tempo Em Passo Fundo Foi muito bacana O filho do Jair Rodrigues Tocando bateria Poxa vida Foi uma terra de responsa O Diego estava junto Enfim, toda a banda Nós estávamos tocando Ao lado Deixa eu ver uma coisa dessa A gente tocando o Lulu Santos Num palco e nós No outro E festas diferentes A gente estava tocando Uma festa Do pessoal da Da SLC Da John Deere Festa bonita Encerramento de ano e tal E o Lulu Santos Nem sei qual é que era a história Acho que era um show mesmo Lá não tinha nada Além do que era Eu vou tocar uma música Essa música Me marcou muito Surgiu uma banda Também nessa época De 93 Chamada Tigres de Bengala E foi uma banda Que era só Tigres mesmo Era um hit Enfim Era um quarteto Só uma cara fera Mas a banda Acho que os Tigres Eram meio bravos Não durou Só gravaram um disco Mas ficou umas músicas Lindas E essa em especial Que chama-se Agora ou Jamais Foi o meu ingresso No Faixa Nobre Foi por essa música Porque O saudoso João Carlos Kola Me assistiu Eu tocando No restaurante Kuik Era uma Quinta-feira santa Se eu não me engano E ele achou Fantástico Ele achou Que eu era um guitarrista E era essa dita música Eu vou tentar Fazer ela Porque ela É safadinha Vamos ver Como é que vai ficar Minha banda Por favor Banda Me ajude Banda Um dia Amor Você vai louvar Existe alguma coisa No ar Te amo Te quero E não me leve a mal Não deixe isso Tudo acabar Sei que tudo Que eu queria Era não dar explicação Nem ficar aqui Pedido Por favor Não há nada De mistério É tão claro Tão claro Uma chuva Que vem te molhar Tirar as tuas Dovidas Do ar Te espero Sincero E acho Tão normal Que o sol Vai dar De brilhar Sei que tudo Que eu queria Era não dar Explicação Nem ficar aqui Pedindo Por favor Não há nada De mistério É tão claro Tão claro O amor É melhor Tirar Tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais É melhor Tirar Tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais Sei que tudo Que eu queria Era não dar Explicação Nem ficar aqui Pedido Por favor Não há nada De mistério É tão claro Tão claro O amor É melhor Tirar Tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais É melhor Tirar Tua dúvida Agora ou jamais 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 Vem Tira Tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais Tua dúvida E aí Tua dúvida Tua dúvida É, gente Esse solo Grande guitarrista, Cláudio Zoli E aí já começa Quem eram os tílios de bengala, né, gente Mas a gente se esforça pra fazer Porque são lembranças São coisas muito agradáveis Da gente tocar assim, né É Eu vou fazer uma outra música Que também fala muito A música foi gravada ainda nos anos 70 Iníciozinho de 80 Mas que fala muito Eu fiz uma releitura dela assim Eu vou tentar fazer Todo o meu esforço, empenho Mas fala muito dos tempos atuais Dos dias de hoje assim E aí Música Nos barracos da cidade Ninguém mais tem ilusão No poder da autoridade De tomar a decisão O poder da autoridade Se pode, faz questão Se faz questão não consegue Enfrentar o tubarão Oh, 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 oh Gente estupida Oh, 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 oh Gente fórica O governador promete Mas o sistema diz não Os lucros são muito grandes Mas ninguém quer abrir mão Mesmo uma pequena parte Já seria a solução Mas a ousura dessa gente Já virou uma leijão Gente estupida 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 É, seu Gilberto Gil, né? Dizer que isso é a prova, né? Que a gente não pode esperar muito do poder, da política, dos candidatos, porque ele teve lá, né? O nosso ministro E quem fez? Muito pouco, na verdade, né? Muito pouco Porque o sistema diz não, né? Isso eu vivo dizendo Não adianta mais nós escolhermos candidatos, né? Pode ser pessoas boas Mas nós temos um sistema que não permite Eu faço, faz muito tempo que não voto mais Pra mim não tem essa decepção Não é que eu vejo Mas eu votei Mas cara, não é o cara Eu não culpo mais Pedro, nem Chico, nem ninguém, né? O pessoal que tá no comando aí Não, é o sistema Não permite, gente Agradecendo aqui o seu Alfredo Gonçalves Agradecer o seu Alfredo Muito obrigado É, pai desses grandes músicos aí O pessoal do Passarela Um grande amigo Um grande músico Leandro Moretti É, esse pessoal O Leandro conhecia ele tocando no Itamone Como eu falava há pouco, né? O Itamone é um Ali é um criadouro de músicos Bons músicos, né? Pois a boa Seu Menegate Acho que o Seu Menegate tem um coração Que ele consegue Abraçar a todos, assim E deixar todos Grandes músicos Era o caso A gente tinha o Cola, né? O saudoso Cola O Cola, ele Ele cobrava da gente, assim Mas ele era de uma forma Que a gente entendia Que a gente tinha que evoluir Tinha que aprender E todos, né? Exceto eu Todos que passaram por ali Grandes músicos Olha, tem o O Paulo César aí Que pra mim é um dos tecladistas Sem dúvida Um dos melhores Que eu já pude tocar A vida absoluta É uma coisa, né? Grande músico E o nosso Querido Jovem, né? Tá se virando Luke Barros Luke Barros Também tava fazendo uma live Exatamente às 20 horas Hoje Concorrendo comigo Não, a gente não concorda Não, a gente A gente tem amigos E todos, né? A gente tenta fazer o melhor Meu querido Evandro Padilha Obrigado, meu querido Pela companhia aí Tá, coisa boa Por demais Juan Almada Esther Maneto Muito bem De Mártires Misiones da Rentena Estava sentindo falta Dos irmãos, né? Mas tá aí Marco Santos também Caxias do Sul Muito obrigado Felipe Canabarro É, também baixista Lá de Sertão, gente Pessoal aí Acompanhando a Dona Edi Muito obrigado A Cris Albuquerque Opa, maluca Obrigado, Cris Obrigado Um abraço pra você Cleferson Petrix Exatamente Esse moço lá De Estância Velha, gente Obrigado, viu? É, Fabrício Nunes Souza Tá aí também Muito obrigado De São Joaquim Nossa São Joaquim, meus amigos Eu já passei o frio Que chega Da minha parte De São Joaquim Deixamos assim Até pra uma outra edição A última vez Que a gente tocou lá Em São Joaquim Era o mês de maio E tava aquele maio Caloroso Assim, né? Aí eu já Todo mundo sabia Não, leve Roupa e tal De São Joaquim É frio Mas calor, gente Calor de 30 graus Assim, ó Saindo lá E vamos lá Pois acredite, gente Chegou a noite E baixou pra 6 graus Puxa vida, gente Que loucura Que loucura Aqui, ó Vamos ver Que é o Fabrício Nunes de Souza É, pois é Ele é vacariano Mas tá lá Por São Joaquim É, bom Jesus Isso aí Marco Araújo Azam O Marcão Trabalhou comigo Também, né De Faixa Nobre Lá no Mato Grosso É um popular risco Oh, coisa boa Esse menino Marcelino Menino da minha idade Mas é uns eternos meninos Trabalhou comigo No Sintonia Em 13 de Maio Marcelino Coisa boa, gente Tá, esses parceiros E amigos aí A gente Se encontra E vai tentando fazer O melhor Vamos fazer o seguinte É, mas já são Olha como passa rápido São 10 e 10 já Mas eu vou trazer Dessas lembranças boas Assim, ó Essa aqui também Foi meus tempos Ali de início De 80 Assim, eu lembro muito Dessa música Que estourou No Todas as rádios Fagner Fagner sempre fez música boa Pressentimentos Vamos estudar Tudo que você pressente Eu sou Qualquer paixão Nos separa A loucura do momento Em nossa cara Fora desse céu cinzento Eu vejo Alguma noite estrelada Eu andava em crescer E te amava Agora eu não tenho medo A solidão foi embora Na janela em que sorria Você chora Fora desse fingimento Havia Alguma coisa sonhada Eu não provo esse desejo Por nada Pode completar seu peito Doido Despedaçando a memória Procurando meu sorriso Em sua história Eu fugi do paraíso Mesmo Naquela noite pesada Eu andava em crescer Sido Por nada Fora desse fingimento Havia Alguma coisa sonhada Eu não provo esse desejo Por nada Pode completar seu peito Despedaçando a memória Despedaçando a memória Boa noite Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tentei falar o nome de todo mundo, Renatão Fontana, chegando por aqui, o Ângelo Felipe. É, meus amigos, é bastante gente. Que bom, que bom, né? Fico grato que os amigos aí dão essa cobertura para a gente seguir essa caminhada aí. Sabe-se lá o que vai ser pela frente, né? Mas a gente precisa achar uma forma de viver nos dias de hoje. E essa coisa das lives aí, eu até relutei um pouco no início, mas não tem outro jeito. A gente não tem aonde a gente tocar, não tem o que fazer. Então, a gente vai dentro desse possível aí. Vai fazendo, pessoal, as empresas que acham interessante o meu trabalho, me apoiam. Eu fico muito grato a todos vocês. Espero que todos tenham um excelente domingo, né, gente? Que é o que a gente espera, com a família, na paz. E a gente se encontra. Final do mês que vem, com certeza, faremos outra live. Uma ótima noite a todos. Altivo Jardinagens. Atende toda a região metropolitana Porto Alegrense. É só contatar pelo fone UAT 519-8472-5666 e falar com o proprietário da empresa. Seu jardim é vida, e vida deve ser tratada com carinho e respeito. Chama quem tem tudo isso e décadas de experiência. E dedicação com o que faz. Limpezas do seu pátio, podas de árvores, cortes de grama, planta de árvores, flores e folhagens. É o Altivo Jardinagem quem melhor sabe fazer tudo isso. Onde eu não escuto conselhos, não ligo a distância, eu te encontrarei. Você vai ser minha outra vez. É só ligar e combinar o que você precisa para seu quintal e seu prédio. 519-8472-5666. Altivo Jardinagens. Mercado Bueno, na entrada do bairro Ditz, rua Professor Décio Martins da Costa, bem próxima da Avenida Getúlio Vargas. Lá você encontra todos os dias aquele pão feito na hora, carnes novas e saladas recebidas diariamente. Para você que ainda não sabe, todo dia tem ofertas imperdíveis no Mercado Bueno. Uma padaria que faz toda a diferença no seu paladar. Também uma das melhores fruteiras com a qualidade e os melhores preços da cidade. No açougue você vai ficar muito bem servido, pois vai encontrar a carne que seu dia merece. Se pensou em churrasco, o açougue do Mercado Bueno tem sua carne. Passa lá e leva aquela bebida da sua preferência. Mercado Bueno, na entrada do bairro Ditz, em Santo Ângelo. Mercado Bueno, na entrada do bairro Ditz, em Santo Ângelo. Mercado Bueno, na entrada do bairro Ditz, em Santo Ângelo. Imobiliária Pazini tem ofertas imperdíveis. Se o seu interesse é um lugar diferenciado com uma infraestrutura moderna e segura com casas classe A, apresentamos o condomínio Bela Vista, todo murado com portaria e monitoramento controlados por 24 horas. Um condomínio classe A, inclusive com quadra de tênis. Ainda temos a oportunidade de um ótimo investimento em um prédio central com apartamentos de 60 metros quadrados, com altíssimo padrão em qualidade de materiais e uma arquitetura super elaborada. Como garagens elevadas, área gourmet, banheiros com suíte e a facilidade de você adquirir. Com apenas 10% para a construtora, sendo que esses ainda poderão ser parcelados até o final da obra. Somente depois de concluído e entregue você passa a pagar o restante dos 90% financiado pela caixa. Durante a construção você paga apenas o juro das prestações da caixa. Ainda temos outra opção de investimento. Você já pensou em ter o seu próprio hotel? Pois temos o Hotel Ibs que gostaria de dividir este empreendimento com você. São mais de 140 apartamentos, sendo que você recebe uma escritura individual de cada unidade adquirida. E ainda terá uma porcentagem no rateio do lucro total. Basta declarar a origem do dinheiro que efetua a compra e estará livre de impostos com os lucros obtidos com o referido imóvel. Sua proposta de compra é totalmente individual, com análise da operadora Acorde. Negócios imobiliários e com a Pazine em Santo Ângelo. Bebidas Pedroso Distribuidora Multimarcas e com super anexo para bem atendê-lo. Você vai encontrar coxa e sobrecoxa, batata pré-frito, salsichão, ovos, arroz, feijão, farinha de trigo e milho, farofa temperada, sal, carvão ecológico, carvão brasa viva, variedade, enlatados, doces e salgados, açúcar, erva mate, papel higiênico, sabão em pó, detergente, nescafé, óleo de soja, massas vinagre, bolachas doces e salgados, álcool 70. São mais de 3 mil itens. Tudo em bebidas e com os melhores preços e temperaturas a seu gosto. E os pila da Mega Sena gasto aqui no Erechim, enquanto eu não vejo o fim. Então vejo que é verdade e essa é tão felicidade, é uma decada pra mim. E os pila da Mega Sena gasto aqui no Erechim. Quem me vê e quem me viu, cantando de afimil, cheia de loja e morena. As bebidas mais tradicionais e sempre chegando a alguma novidade como as bebidas artesanais. Também pode pagar suas contas de luz, água, internet e boletos, de até mil reais. Saques de 500 reais e depósitos de 1.500 reais. Atendimento de tela entrega pelos fones 3312-5512 ou 9999-5512.